Nós estamos estruturando os estudos de saneamento, nós recebemos essa missão da MIRAI, que é a micro região de água e esgoto do estado do Piauí, que é composta pelo governador e os 224 prefeitos. Nós vamos lançar o edital para consulta pública no final do mês de março já, e aí ele fica por um tempo aberto, no qual a gente recebe várias contribuições. E nós também vamos ao longo do mês de abril realizar uma audiência pública ainda a ser agendada. Mas o nosso objetivo é fazer a licitação de saneamento ainda esse ano, ali finalzinho do mês de julho, no máximo. Nós incluímos toda a zona rural, então é um projeto que não vai deixar ninguém para trás. A gente vai ter mais de 10 bilhões de reais de investimento ao longo do contrato. Será um contrato de 35 anos, um contrato longo, mas que vai cumprir as metas do marco de saneamento, que é universalizar 99% de água até 2033 e 90% de esgotamento sanitário também nesse período. Outro projeto importante diz respeito ao Hotel da Serra da Capivara. Queria que a senhora falasse respeito disso também, questões de investimento. Enfim, como é que está essa questão? Esse hotel deve ser inaugurado agora já em abril, ou iniciozinho de maio. Foram mais de 5 milhões de reais de investimentos. O hotel foi totalmente reformado, gerando bastante empregos agora durante a obra e também posterior à obra. Porque a gente vai ter um restaurante na frente, nós temos um turismo qualificado ali na região, de universitários, pessoas que vêm da Europa, para poder estudar ali a nossa região. Então a gente entende que um hotel com o porte do qual está sendo construído, ele é muito importante. Principalmente para o turismo e para a geração de emprego. Outra questão importante é a questão das transerrados. Eu queria que falassem na questão das hidrovias, enfim, do que já foi investido, da ferrovia. Transerrados, o contrato original foi estudado em 2021, eram 276 quilômetros e agora a gente ampliou esse contrato. A gente mais que dobrou, foram 583 quilômetros, incluímos a 247, 392, 391. E isso vai dar o quê? Uma maior fluidez ali para a gente poder escoar a nossa soja. Para além disso, a gente está trabalhando num projeto de uma hidrovia para que a gente possa escoar a soja pelo rio Parnaíba até o porto de Luiz Correia. E isso trazer mais desenvolvimento econômico para o estado do Piauí. Com relação à ferrovia, a gente entende que com a descoberta de minério de ferro em Piripiri, é possível viabilizar uma ferrovia, pelo menos, de Piripiri até o porto de Luiz Correia. Então, são investimentos que vão mudar toda a economia do estado.